Foi preso o suspeito de matar um contador em Niquelândia. Lembra desse caso? O crime aconteceu no dia 21 de maio. Nós mostramos aqui no Jornalismo da Record. O corpo da vítima foi encontrada com um cinto amarrado no pescoço e carbonizado. Eu vou conversar agora com o delegado Cássio Arantes, que vai dar mais detalhes deste crime. Doutor, bom dia. Obrigado pela sua participação. Esse homem confessou o assassinato? Bom dia. Ele ainda não foi formalmente interrogado, entretanto, quando preso no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, usando inclusive a identidade de terceira pessoa, confirmou os fatos e foi apreendido com joias e outros objetos da vítima quando da prática do crime. Então tudo leva a crer, né? A polícia já vinha investigando e aí ele é encontrado com objetos pessoais da vítima. É claro que ele deve ser ouvido. Esse depoimento está previsto para acontecer hoje ainda, doutor? Sim, a previsão do depoimento é que seja realizado hoje. Isso foi ajustado com o advogado que está representando ele aqui na cidade. Mas, enfim, já há robustos elementos da autoria, né? Da execução do crime praticada por ele. Ele chegou a marcar um encontro, ele conhecia a vítima antes, eles marcaram de se encontrar na noite dos fatos. Eles estiveram juntos antes do crime na casa da vítima, enfim. E acabou que ele aproveitou essa oportunidade, executou aí de forma brutal a vítima, levou além de dinheiro e espécie, vários pertences, dentre eles as joias da vítima encontradas com ele no Espírito Santo. Eles já se conheciam, né, doutor? Vamos até relembrar para o nosso telespectador aí como é que tudo aconteceu. Bom, eles já se conheciam, tinham ali um relacionamento, digamos que esporádico. Na noite dos fatos, eles mantiveram contato através de rede social, ajustaram o encontro na casa da vítima. Foi a própria vítima quem buscou ele de carro para que juntos se encontrasse na casa da vítima. Chegaram a consumir bebidas alcoólicas na casa da vítima e em dado momento, ali já, em um princípio de confiança, digamos assim, da vítima com ele, ele acabou se aproveitando dessa oportunidade. Inicialmente, ceifou a vida da vítima, teria entrado em luta corporal, derrubou a vítima. A vítima, desfalecido, ele passou um cinto da própria vítima no pescoço da vítima, acabou de matar a vítima naquela circunstância, em seguida, ateou fogo no corpo da vítima. Subtraiu da casa dela uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Todas as joias que a vítima cortava, trazia o consílio e vinha dentro da casa. Em seguida, se evadiu no carro da vítima, ateou fogo no veículo e se evadiu para a cidade de Anápolis. Posteriormente, cerca de dois dias depois, foi para o estado do Espírito Santo, onde foi identificado pelos investigadores e preso aí, né, no último dia 11, 10 para 11. Ele foi preso no aeroporto, né, doutor? Ele estava saindo já do Espírito Santo? Qual seria o destino dele agora? Sim, ele naquela ocasião foi preso no aeroporto, ainda não havia adquirido o bilhete de passagem, o aeroporto naquela hora já estava fechado, mas segundo ele, alegou, ia pegar um avião para Goiânia e dali ia se evadir para a residência de um avô que mora na cidade de Corangatu, também aqui no norte do estado. Quanta crueldade! Esse homem já tinha passagens pela polícia? Ele tem alguns antecedentes de crimes contra o patrimônio quando ainda é menor de idade. É um rapaz ainda muito jovem, está com 19 anos de idade, mas já tem sim antecedentes pela prática de crimes contra o patrimônio. Olha, depoimento então que pode acontecer hoje, deve acontecer, está previsto, já que esse homem foi preso no final de semana no estado do Espírito Santo. E aí foi um trabalho da polícia de Goiás, contou com o apoio também da Polícia Civil do Espírito Santo, doutor? Sim, foi um trabalho bastante complexo porque nós não tínhamos o rastro dele. Quando ele se evadiu de Anápolis para o estado do Espírito Santo, ele utilizou ali um documento verdadeiro de terceira pessoa e, segundo ele, um amigo emprestou para que ele pudesse comprar a passagem aérea e, então, a partir dali ficou isolado. A gente utilizou algumas ferramentas de inteligência para a localização possível dele e, através dessa localização e de identificação de deslocamento, percebemos que ele estava, de fato, no Espírito Santo. Os policiais chegaram a ficar dois dias procurando por ele no estado do Espírito Santo e acabaram identificando que ele estaria em trânsito na BR-101, saindo de Viana, sentindo a vitória, quando sim imaginamos que ele, a princípio, iria para o aeroporto e lá, realmente, ele foi encontrado e preso.